Natália trabalha durante o dia, estuda à noite e para não perder tempo no trânsito, ela usa moto como meio de transporte. Com moto eu economizo muito mais tempo. Se eu fosse de carro até o centro, em horário de pico eu levaria cerca de uma hora. De moto eu levo meia hora e vinte minutos. Além de economizar tempo, Natália poupa dinheiro, já que moto consome menos gasolina do que carro. De carro eu daria em média de duzentos reais por mês para eu ir e voltar do meu trabalho. E o que com a moto eu gasto quarenta reais no mês de gasolina. Em questão da manutenção, é também muito mais barato, já que para fazer revisão de moto é muito mais barato que carro, peça, para tocar uma peça que estraga, também é muito mais barato. A questão econômica é muito diferente. Mas o difícil para os motociclistas é dividir lugar com outros veículos. É sempre uma disputa e que às vezes acaba em acidente. Para evitar esses transtornos no trânsito, este vereador de Joinville propôs a criação de um corredor exclusivo para motos. O espaço teria um metro de largura e ficaria ao lado esquerdo das pistas em mão única. Ou do lado do corredor de ônibus, nas ruas que contam com o espaço exclusivo. É um veículo mais rápido de chegar, um veículo fácil de locomover, mas só que nós temos que também dar segurança, para que eles tenham uma faixa exclusiva deles, obedecendo cada um o seu espaço. O parlamentar acredita que a medida seria eficaz para diminuir o número de acidentes envolvendo motociclistas. Podemos deixar todo dia acontecer um acidente e é vítima. Joinville é quase sete acidentes por dia. Nós chegamos ao final do ano com quase cem mortes de motociclistas, né? São vidas que perdem a vida no trânsito. Embora o projeto tenha sido criado para facilitar o trânsito de Joinville, o assunto dividiu opiniões na cidade. Para alguns, a ideia realmente facilite. Para outros, o projeto não representa um avanço e, por causa da falta de espaço nas vias, pode causar ainda mais acidente. Seria bom, mas não tem espaço. Não tem nem espaço para as bicicletas. Uma solução para as motos, porque é um caos, né? A competição não dá mais, né? Não, com certeza não. É difícil, apesar que as motoqueiras têm que ter um lugar para espaçar, né? Porque há muitos acidentes de motos, né? Motos de carro e não tem chance para o motoqueiro. O ônibus já é um problema, né? O pessoal não respeita as normas. Imagine mais um corredor, é uma cidade pequena, não tem para onde se expandir. Então, só vai priorar o trânsito. A Prefeitura de Joinville também se mostrou contrária ao projeto de lei. Em nota, a assessoria de imprensa informou que o Instituto Municipal de Pesquisa e Planejamento tem um posicionamento contrário à proposta de corredores exclusivos para motos e que esses locais devem priorizar o transporte de uso coletivo. O projeto ainda será tema de debate na Câmara de Vereadores e deve ser levado para votação no ano que vem.